Está ali até a entrada, é alcatruado, deve ter sido através de alguma empresa ali que fez alguma força para isso, não é? Só que eu já fiz várias exposições à Câmara e disseram-me que isto é uma zona, como é que eles chamam? Aquelas que estão ainda... Algi. Algi, exatamente. E que até me disseram que esta estrada é para passar para as traseiras, não é? Só que aqui, está a ver, este aqui está tudo clandestino, à partida, não é? Oh pá, e se agora acabam as eleições, eles põem a viola no saco, vão-se embora e nunca mais querem saber de nada, pá? E se não forem todos assim? E se existirem candidaturas que mesmo depois de saberem que já elegeram um elemento para a Assembleia Municipal, como é o caso do nós, se continuarem a preocupar com as coisas e a preocupar em editar vídeos, porque estas coisas têm que ser denunciadas antes ou depois das eleições. Têm que ser sempre denunciadas. E é por isso que cá continuamos com o provedor-sombra da Assembleia TV. O pior aqui é quando é no verão, com o pó, isto lança, não é? Ou seja, os automobilistas, para se viarem ali do cruzamento, passam por aqui que é um atalho, não é? Isto dá também para ir logo para a Brunheira, não é? Por aqui por trás, também há quem... Passam por aqui, levantam aí o pó por todo lado. Pois. E as pessoas que já se vê aqui, as casas aqui a aparecer, não é? As pessoas não têm tudo fechado. Ou têm tudo fechado. Na altura, até estavam a dizer uma solução, era pôr, como é que chamam, aqueles pilaretes a inibir a passagem. E pôr ali um sinal que só os moradores, que só quem tivesse acesso aqui, é que podia passar. Mas isto, acho que não resulta. É o mesmo que acontece ali naquele bairro. Há lá um sinal a dizer que é só para moradores, não é? Mas passam por lá todos, não é? Penso que não era grande investimento. Estão preocupados, eles estão muito preocupados com os sítios que dão votos. Sim, exato. E aqui não há muitos votos. Esse é que é o verdadeiro problema disto tudo. Porque, se não fosse, o que é que se diz que fica? Quando foi nas últimas eleições, que perdeu, na altura foi candidato também o Marco Almeida ainda. Exatamente. Ele ainda, eu conheço e falo às vezes com ele, acho que se empinhar em providenciar aqui o Alcatrão. Só que depois perdeu. E pronto, eu fiz pressão junto da câmara, mas, da câmara e da junta, não é? Mas nunca, nunca deu resultado. Isto a que horas é que é, para aí, às oito da manhã, isto deve ter um trânsito enorme aqui. Às oito da manhã é quando é mais trânsito, porque hoje, se você vier às oito da manhã aqui para a nossa zona, que aí vai para a Belura, a fila chega mesmo àquela rotunda, não é? E as pessoas, depois, a saem ali e vêm direto por aqui, talham por aqui, não é? E no verão, vai dizer que ao fim do dia também... E aí, diga-me uma coisa, é no inverno, isto é a lamaçal. No inverno é a lamaçal, exato. No inverno é a lamaçal, ao tempo. E assim que isto vai? Mas pronto, no verão, pelo menos, a nós afeta-nos mais. Ora, pois, lá vai ele. O carro é 20 à hora. Agora, se for uma fioa deles... Os do lixo também vêm por aqui. Isto aí é um da polaceira. São da própria câmara. Diga-me só uma coisa, como é que se chama a rua? Não tem nome? É a rua Casal Novo. Casal Novo. Sim. Portanto, junto... Junto à Quinta das Maçarocas, nas traseiras da Avenida José Viena. Está identificado. Sabor e Vinho, restaurante. Rua António Boto, Valmourão, isto é em Rio de Mouro. É exatamente. Ah, claro, se o restaurante se chama Sabor e Vinho, tem que ter bons vinhos. Sim, porque nas mãos de quem gosta do que faz, porque nas mãos de quem sabe deste assunto, a gastronomia é poesia. A gastronomia é poesia. Legenda por Sônia Ruberti